E de repente, da escuridão da noite, pousou um óvulo na minha frente. Isso aconteceu com a nossa convidada do programa Bate-Papo com o Mais Maio desta segunda, Leomares Medina, uma imigrante venezuelana que tinha uma vida confortável e feliz, mas teve que abandonar tudo e vir para o Brasil. Para assistir o programa completo, clique na miniatura no final deste vídeo. E se gostar, inscreva-se, curta e compartilhe com todos os amigos que gostam de estar bem informados. Com este vídeo, nós iniciamos a nova série OVNIs e Mistérios na América Latina. Agradecemos muito a sua audiência. Nos vemos! OVNIs